Hora do Faro Você é capaz de reconhecer um artista disfarçado, andando pela rua, famoso vira anônimo E ainda, muita emoção Uma história de amor que dura 30 anos e serve de exemplo pra todo mundo Na estreia do quadro, preciso dizer que te amo Eu vou gostar muito de provar o meu amor por ele Hoje, Hora do Faro